Finalmente, eu posso dizer pra vocês que a série do Montando o Me Inventar dos Sonhos voltou E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachorro1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal E hoje, mano, finalmente eu posso dizer pra vocês que a série do Montando o Me Inventar dos Sonhos voltou Se você chegou recentemente no canal, você não deve saber do que eu estou falando Mas eu vou explicar rapidinho aqui Que é o seguinte, antigamente eu fiz uma série que era o inventário azul E eu basicamente monto um inventário completo para todas as armas Só com skin azul, só skin, mano, Factory New, Float Bom Depois eu fiz o mesmo com skins vermelhas E agora eu estou fazendo com o inventário dos sonhos O que é o inventário dos sonhos? São com as skins que eu mais acho bonitas E cara, independentemente da cor Então por exemplo, eu tenho aqui essa luva roxa Mas eu tenho uma pistolinha verde Porque pra mim o que importa agora não é a cor Mas sim se a skin é muito daora ou não E segue aquele rumo, pessoal Só skin Factory New, daorinha e tudo mais Então hoje eu irei mostrar pra vocês Todas as minhas skins de pistolas Porque por mais que eu já tenha postado um episódio de pistolas Já faz um pouquinho de tempo Então eu quero meio que refrescar a mente de vocês Quero mostrar também que eu tenho aqui, ó Uma Dragon Lore Sim, eu tenho uma Dragon Lore Que foi o login que me deu Uma Dragon Lore, mano, muito daora Factory New, com float 0.02 E hoje eu vou mostrar nada mais, nada menos Que minha nova M4A4 M4A4 dos sonhos, cara Sério Mano, sempre isso aí tem essa M4A4 É Factory New, é muito daorinha Só não vou dar mais spoiler Assista o vídeo até o final E já já eu mostro pra vocês, demorou? Inclusive, pessoal Tem sorteio de uma M4A4 Também pra vocês Que eu irei revelar qual é essa M4A4 Lá no final do vídeo E pra participar do sorteio Você já pode fazer o requisito agora, mano Pra participar do sorteio Eu só necessito Que primeiramente Vocês deixem um like nesse vídeo Comentem aqui nesse vídeo A hashtag que eu vou revelar Lá no final do vídeo Não agora No final do vídeo eu vou revelar a hashtag Que vocês tem que comentar E tem que comentar Porque eu vou pegar alguém que comentou essa hashtag E vou fixar o comentário Daqui 24 horas Então, mano Comenta a hashtag Que eu vou falar já já pra vocês E clicar no primeiro link da descrição Tirar uma print, né Provando que você clicou E me mandar pra mim Qualquer rede social Pode ser no Twitter No Instagram Qualquer rede social Só printa e manda Porque é o seguinte, galera Esse vídeo está sendo patrocinado Pelo site VDOMBOX É um site que eu posso abrir caixas E ganhar skins VDOM Se você não sabe o que é skin VDOM Lá eu explico pra vocês Então, antes de mostrar As skins de pistolas que eu tenho E principalmente A minha M4A4 nova, né Que é o foco do vídeo Eu vou abrir algumas caixas Lá no VDOM Se você não quiser assistir essa parte, pessoal Tudo bem Não precisa assistir Pode pular Não tem problema Mas eu peço que Pelo menos, por favor Vocês cliquem no link da descrição Porque me ajuda muito, mano E também Se clicar no link da descrição E tirar uma print provando Participa do sorteio E também tem que deixar o like E comenta a hashtag Que eu vou passar já já pra vocês Mas é isso aí, mano Vamos lá abrir algumas caixas E logo depois Eu vou mostrar pra vocês As minhas skins de pistolas E a minha M4A4 E a skin que eu estou sorteando Pra vocês também Então vamos lá, galera Estamos aqui no site VDOMBOX Lembrando que você tem que Clicar no link da descrição Pra participar do sorteio da skin Que eu irei revelar já já Mas vamos lá Entrando aqui no site Você clica aqui em Buy More VKs Que é pra você comprar As chaves, né Que você quer Você vai utilizar Pra abrir as caixas E aí você compra As chaves aqui Pelo OP skins Então, mano Vamos comprar bastante chaves Eu acho que vai dar pra comprar Em torno de 90 Tá sem chaves Vou comprar bastante aqui, cara Vamos comprar tudo que a gente pode Então vamos lá Eu já comprei tudo E diretamente aparece no site aqui Eu tenho 101 chaves E aqui, pessoal Existem duas caixas A Weapon Case E a Weapon Case 2 Porém Eu vou falar a verdade Eu não gosto muito Dessa Weapon Case 2 Pelo menos Nunca ganhei nada de bom nela Então eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir 60 caixas Dessa Weapon Case 1 E 41 Dessa Weapon Case 2 Vamos ver qual dá mais sorte Pra comprar A gente faz assim Clica em Open Case Aqui você seleciona Quantas você quer comprar Eu vou comprar 60 Um Box Case Aí você tem que aceitar A proposta da sua chaves Lá no Express Trade Então clica aqui em Accept Coloca aqui o seu Two Factor E pronto Eu já comprei aqui 60 caixas Dessa daqui Só que é o seguinte Tem que esperar Essas caixas carregarem Porque essas skins aqui São criptografadas São como se fossem criptomoedas Como por exemplo o Bitcoin Então a gente tem que esperar Um pouquinho Pra gerar todas as skins E vamos ver se a gente tem um Profit, cara A vantagem disso daqui É que a gente transforma tudo Em dinheiro na vida real Instantaneamente No final do vídeo Eu explico como Enquanto eu carrego essas daqui A gente vai comprar 41 dessas Essa caixa aqui Inclusive dá pra vir Essa AWP De 10 mil dólares Galera Mano AWP de 10 mil dólares Pelo amor de Deus Isso daqui seria um sonho Mano Se ganhar isso daqui Dá pra comprar um carro Você tem ideia de Mano Que loucura Porém se vier uma faquinha Aqui de mil dólares Eu já tô bem tranquilo Também, cara Então vamos fazer o seguinte Galera As caixas estão carregando aqui Vamos só esperar elas Ficarem prontas Pra gente abrir E vamos torcer Pra ganhar alguma coisa bacana Véi De verdade Então vamos lá galera As caixas já estão prontas E vamos começar por qual? Vamos começar por aquela Que dá um pouco mais de azar Pelo menos Eu acho né Então vamos começar aqui Abrindo 4 de uma vez Vamos ver se a gente Ganha alguma coisa Nessas 4 primeiras Se vier coisa ruim Eu já vou Ah mano Olha A única que pagou Foi essa Mac 10 Que pagou uma chave Mas de boa vai Vamos abrir agora Inclusive deu uma diminuída Aqui no zoom Mas vamos abrir 4 de uma vez Vamos ver se tem alguma coisa bacana Cara por favor Eu só quero uma faquinha mano Isso daqui eu sei que é horrível Isso daqui é horrível 7 dólares tá bom E 2 horríveis né De 2 dólares tá mais ou menos Vamos fazer o seguinte ó Vamos clicar aqui em várias E enquanto isso a gente já Abre mais mano Tem que ser assim Tem que ser frenético O que vem pra nós Ai passou uma faquinha Não acredito 2 dólares 2 Tá complicada a situação aqui Eu não gosto dessa caixa não 7 Não sou muito fã dessa caixa Cara Eu não sou muito fã Dessa caixa Mas vamos tentando aqui De qualquer forma Nada de bom Nada de bom aqui também Cara Aí complica tudo Mano Aí complica tudo Aí complica tudo Amigão Vamos lá Nada Não 5 dólares Tá bom isso daqui Cara E nada demais aqui Vai Última chance Vamos ver se a gente ganha alguma coisa boa Essa primeira tentativa A gente não teve sorte Opa 45 centos É Foi bem ruim cara Eu falei que eu não gosto dessa caixa aqui Mano Dito e feito Horrível Agora as caixas que eu gosto né Vamos torcer pra elas não queimarem minha língua Vou começar de baixo pra cima Mas vamos torcer pra não queimar minha língua Porque eu falei que eu gosto dessa caixa Vamos torcer pra ganhar coisas boas Pelo amor de Deus É 5 dólares 5 dólares de novo É Não começamos tão bem não Vai mais uma tentativa cara Vai mais uma tentativa Que eu vou abrir tudo que nem louco Tô nem aí mano Queria pelo menos um item de 100 dólares Ó 6 dólares Tá bom O que mais? 2 Outro de 6 Outro de 6 Tá bom cara Tá bom Mas é que não foi ruim não Vamos lá Bom Mais uma mano Mais uma Octavos é horrível Ah mano Eu só queria uma faca cara Ser de verdade mano 6 dólares Não tá tão ruim Mais 6 Mais 5 Ai cara Agora eu vou fazer a tática aqui Bugo o site Você faz o cruzado Ó Vai na diagonal assim Vamos ver o que a gente ganha Opa Passou faquinha Essa daqui não é tão ruim eu acho Ou é Não sei 3 dólares É Foi muito bom Mas também não foi muito ruim não Pelo menos pagou uma chave né Vamos lá tentar mais uma vez Daqui não é tão bom Não é tão bom Mas daqui a gente vai se dar mal Cara já tô até vendo Outra dessa 3 dólares É É A cruzada não deu certo É mais fácil fazer aqui Frenética mesmo Porque cruzada não deu certo Mano Vai custar isso 1 dólar só Tá acabando aqui as nossas caixinhas Pessoal Tá acabando aqui as nossas caixinhas Mano Tô achando 7 dólares Tá Não foi tão ruim assim 1 dólar Isso daqui custa quanto? 6 dólares Tá bom Ah mano Caraca Boa time 56 dólares O céu Boa time Boa Nossa mano Na última fileira Cara Vamos lá galera Já estou aqui no jogo novamente Pra mostrar pra vocês Minha skin de pistolas Então vamos lá Começando aqui com a minha USP Que é uma USP Neonair E do lado TR Eu tenho nada mais ou menos Que uma Glock Fade Que eu mostrei no último vídeo Tem aqui As minhas beretas duplas Que é uma beretas dupla Picada de cobra Muito, muito daorinha Também Factory New Que falou de bom Mano Gosto pra caramba Aqui é meu P250 Que é uma lágrima de crocodilo Já mostrei no início do vídeo Aqui é minha CZ Que é a CZ Shian Glui Na minha opinião Essa CZ combina demais Com a minha luva E é a CZ mais bonita do game Mano Sem dúvidas nenhuma E a minha Desert Eagle Que é a Desert Eagle Dragão Kumite Tem muita gente que prefere a Blaze Mas eu peguei essa Porque ela tem aquela parte de roxa Ali embaixo E eu acho que combina demais Com a luva E eu também acho o desenho dela Muito daora A skin de deserto mais louca Que eu já vi Mano E pessoal Sem enrolação agora Bora mostrar a minha skin de M4x4 Bora revelar a hashtag E também mostrar a skin de M4x4 Que eu peguei pra vocês Então vamos lá A skin de M4x4 Nada mais é do que uma M4x4 How Factor New Cara Sim M4x4 How Factor New O float assim Não é dos melhores Mas também não é dos piores É 0.50 Só que mano Por ser uma How Factor New Já é muito daora Já é uma skin muito bonita Já é uma skin muito rara Ela tá custando em torno De 1400 dólares Isso dá em torno De 5 mil reais É uma skin demais Cara Demais Se vocês querem saber de onde eu tirei essa skin pessoal Quem me forneceu Foi o Luguin Sim O Luguin ele tá me patrocinando Nessa série do Inventário dos Sonhos Porque agora com esse negócio de trade Bando de 7 dias Não tá tão fácil achar sites Que nos patrocinam com skins Principalmente por essa série aqui Do Inventário dos Sonhos Que eu preciso de skin cara Então quem tá me patrocinando Com as skins É o Luguin Sim o Luguin Então Pra participar do sorteio Da M4x4 Desolate Space Você tem que vir aqui nesse vídeo No vídeo que você tá assistindo aqui Agora no meu canal E comentar a hashtag M4x4 How E vocês tem que no último vídeo de CS Do Luguin E comentar lá no vídeo dele Hashtag Inventário dos Sonhos Pra ele ver que vocês estão dando um feedback bacana Aqui nessa série E ele continuar me patrocinando Com várias skins E também pra dar uma força pro cara Porque ele tá postando vários vídeos de CS E mano Inclusive essa semana Acho que vai sair um comp Aqui no canal com ele Então vai lá no canal do Luguin Comenta a hashtag Inventário dos Sonhos E antes Aqui nesse vídeo Você comenta a hashtag M4x4 How Pra tá participando do sorteio De uma M4x4 Desolate Space Essa que tá aparecendo na tela aí agora Uma M4 muito bonitinha Porque mano Eu sempre tento ajudar vocês Com sorteios de skins Tudo mais Então eu peço por favor Que vocês me ajudem fazendo isso Daqui 24 horas Eu vou pegar um comentário Aqui nesse vídeo Que comentou Hashtag M4x4 How Aí eu vou no vídeo do Luguin Vou ver se os caras também Comentam lá no vídeo do Luguin Hashtag Inventário dos Sonhos E aí Se o cara tiver feito todos os requisitos E clicar no link da descrição Ele vai levar pra casa A skin da Desolate Space E mano O próximo vídeo da série Inventário dos Sonhos Vai ser mostrando Todas as minhas skins de SMGs Pra todas as armas de SMGs Peguei só a skin daorinha Factor New Float Bom Como sempre Então se vocês querem mais um episódio Da série Inventário dos Sonhos Logo Vamos bater 5 mil likes Eu sei que a gente consegue E é isso aí mano Lembrando que aqui no canal Tem vídeos todos os dias às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo Eu e o Henrique Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Que eu chamo 337 Falou